O quartel-general da Polícia Militar do Rio de Janeiro preparou-se com um apuro para receber um visitante muito importante. O padroeiro da cidade maravilhosa, São Sebastião do Rio de Janeiro. A imagem peregrina de São Sebastião chegou ao quartel trazida por uma viatura do Corpo de Bombeiros pelo cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Os visitantes foram recebidos pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Edson Duarte, ao lado de oficiais e dos membros da Irmandade da Nossa Senhora das Dores. Conduzida por Dom Orani, a imagem do padroeiro foi disposta num altar especial na Capela da Irmandade Imperial de Nossa Senhora das Dores, onde foi oficiada a trezena de São Sebastião. Em seu sermão, o arcebispo falou sobre misericórdia, tema do ano santo iniciado em dezembro de 2015 pelo Vaticano. O ano da misericórdia vem trazer para nós essa certeza que aqueles que fazem uma experiência com Cristo vão saber encontrar, em meio às várias situações, de tensões, de dificuldades, viver também o caminho da santidade. Desde o começo de janeiro, a imagem vem abençoando vários locais da cidade. Para o Capelão-Geral da Polícia Militar, Coronel Marcelo Paiva, a vinda da imagem de São Sebastião ao quartel motiva e traz segurança espiritual à corporação. São Sebastião é um exemplo de militar católico, militar religioso. E é isso que a Capelania tem o intuito de levar para os nossos policiais militares. A fé, a religião, a esperança, o amor na vida da caserna, na vida militar, se estendendo para a vida da família. E também levou esperança e fé aos internos do Hospital da Pé. Eu acho que representa um momento principalmente de conforto, não só os nossos policiais que estão internados aqui, quanto aos seus familiares. É um ano de misericórdia, é um ano de olhar para os nossos policiais com mais atenção, com mais humanidade, tratá-los de forma mais digna. Porque aqui é um local que é o mínimo que podemos oferecer. Dignidade e humanidade para aqueles que combatem dia a dia a violência no nosso estado. Misericórdia é anunciar que Deus ama a todos e que a pessoa que aceita esse amor de Deus, essa luz ilumina a sua vida e a transforma, como transforma de tantas pessoas. E a nossa oração é para que o policial militar, que tenha uma função importante, importantíssima na questão da segurança aqui do nosso estado, que seja cada vez mais a experiência, tenha essa experiência da misericórdia de Deus, seja alguém misericordioso e que possa extravasar isso também na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Junto com a sua profissão, junto com a segurança que ele deve exercer, que ele possa dizer assim que ele quer viver esse amor de Deus e anunciá-lo. Música Música Música